Ai gente, eu acho que eu me meti em uma cilada do amor e faz uns dias que eu comecei a olhar pra tudo isso que está acontecendo na minha vida com outro olhar e eu estou confusa, sei lá. Por um momento eu penso que o amor acontece simplesmente acontece e a gente não consegue controlar os sentimentos mas por outro lado, eu também vejo que tem algo estranho nisso tudo e o pior de tudo é que eu venho vivendo esse relacionamento amoroso com essa tal pessoa já faz um tempo e ninguém sabe, só eu e ele e eu estou tão angustiada que foi só por isso que eu decidi compartilhar com vocês, eu sei que vocês não me conhecem eu vou mandar aqui tudo de uma forma muito oculta, muito anônima mas eu vou ler todos os comentários e eu prometo pra vocês que eu preciso e eu vou tomar uma decisão depois da minha história contada aqui no canal da Pri eu vou tomar uma decisão pra minha vida eu preciso, seja ela qual for mas vamos à minha história eu sou mulher de 35 anos, tenho dois filhos, sou divorciada e o pai dos meus filhos até o nascimento das crianças era um homem maravilhoso um príncipe era um homem que eu pedia a Deus depois que eu engravidei esse homem virou cão ele me traia na maior cara de pau negava todas as traições mas eu não sou idiota, não sou boba eu investiguei, eu descobri ele era um cara sem noção priorizava o jogo de futebol dele as mulheres da rua a farra não estava nem aí em saber que eu estava em casa grávida esperando o primeiro filho dele ele era um crápula e eu estava ficando cansada por muito tempo eu lutei e eu disse assim gente, é minha família eu vou suportar eu vou entregar a Deus eu vou orar isso vai passar eu não vou desistir casamento é difícil eu e várias mulheres vivem nessa ilusão, né? casamento não é pra ser difícil não da forma que o meu era sem respeito sem amor sem afeto sem carinho não eu estava iludida eu era aquela mulher com aquela cabeça fechada que eu pensava que eu casei eu estou grávida e será pra vida toda dê o que der Deus me livre Deus me livre de pensar como antigamente tá bom tive meu primeiro filho e foi aí que eu cansei e disse pra esse homem que eu não queria mais ele tinha mudado ele não me respeitava eu estava cansando sabe? e aí ele ficou com medo se ajoelhou na minha frente implorou meu perdão e disse que iria mudar ele se transformou da água pro vinho nesse momento por um momento ele me convenceu viu? por um momento eu voltei a acreditar na minha família no meu marido agora tinha uma criança eu queria ser feliz tudo que eu queria era ter uma família uma família que trouxesse pra mim bons momentos e que eu pudesse ser uma boa mãe uma boa mulher eu queria ter paz na cabeça pois bem meus amores vocês acham que esse infeliz mudou? hum depois de uns quatro meses eu estava grávida de novo tá? depois do resguardo e aí ele voltou a ser como ele sempre foi minha vida voltou a virar um inferno e agora pior ainda né? eu tinha uma criança pequena pra cuidar e carregava outra meu Deus parece que tudo que ele queria era me prender com filhos só que dessa vez eu fiz diferente eu decidi que eu não ia ter uma gravidez cheio de problema com aquele caos como foi a minha primeira gestação eu simplesmente esperei ele sair arrumei as minhas coisas e ó fui embora eu tinha uma casinha que era tipo uma kitnet que minha família deixou pra mim bem simples bem pequena era um lugar bem precário mas eu preferi estar ali com os meus filhos um na barriga e outro no braço do que continuar com aquele infeliz nessa hora eu acordei viu? demorou mas eu acordei esse homem quando viu que eu saí de casa pronto ele começou a dizer que eu era ingrata que ele me amava em resumo ele não me deu paz e até hoje ele não me dá ele não consegue aceitar que eu me separei dele eu entrei com o divórcio o divórcio saiu eu estou livre e desimpedido estou seguindo a minha vida os nossos filhos já estão crescidos mas já passou aí gente quase quatro anos e esse homem ele não me dá paz ele não consegue entender que eu tenho que seguir a minha vida em frente não tem teve uma época que o meu filho mais velho acabou que saiu com o pai e comentou que eu estava conversando com o namorado criança aumenta tudo né? enfim não sei como essa conversa saiu da boca do meu filho eu só sei que o meu ex veio encher a minha cabeça que ele não vai aceitar um homem dentro da minha casa que os filhos dele vai viver só com a mãe se eu colocar um homem ele vai na justiça fez aquele show e eu disse tá bom quando eu quiser casar novamente eu vou casar e não vai ser você que vai me pedir eu quero ver que juiz vai tirar os meus filhos de mim pare de conversinha homem vai procurar se tratar vai viver entenda eu não te quero mais tá bom eu sempre sou bem dura com ele no mais como pai eu não posso negar ele é um pai presente não deixa faltar nada para os filhos paga a pensão além disso ajuda com todas as contas infelizmente ele esperou me perder para dar valor só que foi tarde demais sabe por quê? porque o meu sentimento por ele acabou o amor não existe mais eu olho para ele eu me pergunto como eu perdi tanto tempo na minha vida com aquele infeliz hoje eu me amo eu olho para ele eu não sinto nada nenhuma atração e nada me faria voltar com ele nenhuma mulher merece voltar com o homem só porque ele é o pai dos filhos mesmo depois de ser traída várias vezes humilhada maltratada pelo amor de Deus precisamos nos valorizar enfim agora vamos ao problema maior o que é que acontece eu disse para vocês que eu estava morando em uma kitnet né essa kitnet começou a surgir muitos problemas muitos problemas mesmo e com isso o meu ex-sogro o pai do meu ex-marido o avô dos meus filhos que sempre foi aquele avô presente ele era avô e avó porque infelizmente ele perdeu a esposa faz alguns anos enfim quando ele viu a situação que nós estávamos vivendo ele disse não eu não vou deixar os meus netos passando uma situação dessa o infeliz do meu filho não foi homem como eu ele não soube valorizar a mulher que ele tinha ele não soube valorizar a família se for para escolher entre o meu filho escolhi vocês eu vou escolher vocês e com isso o que é que ele fez o meu ex-sogro ele tem uma condição financeira um pouco melhor graças a Deus tanto que a casa dele gente três andares ele construiu casa em cima de casa ele mora no meio e ele normalmente alugava a de baixo e a de cima e aí ele conversou comigo e disse eu quero que você e os seus filhos que são os meus netos aceitem este presente eu quero que vocês se mudem para a casa que eu tenho que agora será sua a casa é grande confortável tem três quartos tem uma área para as crianças brincar está toda mobiliada você merece mais vocês merecem mais com essa atitude do avô dos meus filhos eu fiquei tão emocionada o homem tem um coração gigante incrível mas eu não queria aceitar eu disse para ele que o filho dele não ia gostar que ia viver enchendo mais ainda o meu saco ele disse que não que lá o filho dele não ia pisar de forma alguma se eu dissesse que ele não vai entrar ele não ia entrar de jeito algum e que ele teria uma conversa séria com o filho depois de muita insistência o meu ex-sogro tentando um mês mostrar para mim que era a melhor saída eu aceitei peguei essa kitnet falei para ele para ele me ajudar a dar uma reforma ele entende muito de obra ele contratou os mesmos rapazes que fizeram a casa dele fizeram ali uma parcial nessa kitnet eu coloquei para alugar mas eu disse para ele o seguinte eu quero pagar quando nada uma parte do aluguel ele disse que não e aí eu disse ao menos a luz a água a internet eu quero dividir eu quero pagar tudo bem já que você insiste ok fique à vontade mudamos para essa casa eu saí do inferno para o céu a casa é incrível maravilhosa as minhas crianças estão felizes o meu ex-sogro se tornou um grande amigo e aí eu disse para ele o seguinte olha como forma de gratidão eu sei que o senhor é sozinho eu sei que o senhor tem o seu negócio ele tem um mercado tá gente então ele vive na rua enfim depois que ele ficou viúvo ele ficou muito triste a alegria dele são os netos e com isso como forma de gratidão eu disse ao meu ex-sogro que eu ia ajudá-lo de alguma forma e a forma que eu encontrei foi fazer uma faxina na casa dele de vez em quando e preparar toda semana o almoço dele o bichinho vive na rua trabalhando tem um negócio próprio dele depois que perdeu a mulher ficou bem desanimado os netos são a alegria dele não sabe cozinhar direito vive comendo besteira a casa vive desarrumada por mais que seja uma casa bonita a casa fica feia ele aceitou brigou mas aceitou ele me deu a chave da casa eu no meu tempo arrumava a casa dele todo domingo eu tirava um tempo pra preparar as marmitas os meus filhos estavam na creche eu comecei a trabalhar fora voltei pra um trabalho que eu tinha porque eu fiquei um tempo desempregada enfim e o meu ex-sogro ele ajudava demais as crianças saiam do colégio se eu não tivesse chegado do trabalho ele que ia pegar a minha vida voltou a ser uma paz o pai dos meninos graças a Deus o pai deu uma chamada nele o avô das crianças e ele parece que aquitou faixa um pouquinho ficou todo miudinho sabe ele tem um medo do pai respeita o pai e ele parou de encher o meu saco pelo menos por um bom tempo e foi aí em meio a tudo isso a bondade do meu ex-sogro a nossa aproximação as crianças o tempo todo na casa dele que entre nós começou a nascer um sentimento que não era mais um sentimento de Nora e ex-sogro pelo contrário como eu disse pra vocês eu tenho 35 anos e ele tem 50 e poucos anos é um coroa bem chuto só que eu nunca liguei pra isso de idade de beleza o que me ganhou nele o que me conquistou é a bondade é o coração é a forma que ele me trata meu Deus se o filho dele tivesse puxado 50% desse homem eu estaria casada até hoje com ele e aí acabou que simplesmente foi acontecendo eu comecei a sentir algo diferente ele também fomos ficando cada vez mais próximos entre almoços fins de semana saída eu comecei a sair muito com ele com os netos porque eu queria fazer com que ele saísse do luto eterno que ele carregava nas costas só que aí nós dois acabamos nos apaixonando e depois de muito tempo eu lembro que os meus filhos estavam na casa do avô eu fui lá pegar as crianças ele estava sentado no sofá assistindo os meus filhos os dois no quarto dormindo eu sentei ao lado do meu ex-sogro nos olhamos de uma forma muito diferente o clima estava ali sabe entre nós e foi inevitável e foi a primeira vez que eu fiz uma loucura na minha vida o meu sogro veio pra cima de mim me deu um beijo delicioso um beijo de um homem experiente e acabamos em cima da cama dele meu Deus aquele homem estava incontrolável ele já tinha muito tempo sem saber o que era uma mulher eu também já tinha muito tempo sem saber o que era um homem naquele momento eu não lembrava nem pensava que ele era o pai do meu ex avô dos meus filhos eu só quis viver o momento foi bom foi sensacional mas depois que eu despertei a consciência pesou um pouco que eu não posso negar e foi aí que ele se declarou pra mim ele disse que fazia um tempo que ele estava sentindo algo diferente que ele está apaixonado que eu sou uma mulher incrível que eu fui a única mulher depois da esposa dele que despertou algo nele e que ele está totalmente disponível pra assumir uma relação comigo ele não quer saber da sociedade da família do julgamento do filho que ele é homem pra encarar todo mundo com peito e depende de mim nessa hora eu achei uma loucura eu disse pra ele que tínhamos que ir devagar e nesse devagar já faz mais ou menos uns seis meses que nós dois estamos namorando escondidos as crianças nunca viram nada ninguém faz ideia e pra completar o meu ex voltou a me procurar foi atrás do pai pedindo conselhos perguntando como ele podia agir pra me reconquistar e aí o meu caso disse pro filho que ele tem que desistir de mim seguir em frente e segundo ele por pouco ele não disse pro filho eu estou com a sua ex-mulher deixe ela em paz caso contrário você vai se resolver comigo tá bom garoto mimado filho dele tem 31 anos tá mas realmente parece uma criança e eu estou assim totalmente confusa de um lado tudo que eu queria era de fato ser feliz com meu ex-sogro assumir a nossa relação ele é um homem que me passa uma confiança me dá segurança é um homem que me respeita um homem culto inteligente educado muito diferente do moleque do filho dele só que ele é avô dos meus filhos né e é isso que tá pegando pra mim como que os meus filhos vão crescer olhando para o avô que é o namorado da mãe depois marido enfim e eu sei que eu serei julgada e criticada demais eu tenho consciência disso só que eu também até o momento eu não consigo dizer pra o meu ex-sogro que eu não quero mais ele porque no fundo de verdade eu quero eu estou com medo eu estou com medo do que pode acontecer se a gente ficar junto mas que ele é um homem maravilhoso ele é não é só sexo tá meus amores tem muita coisa em volta tem muita coisa além disso ele é carinhoso ele é um homem do bem ele é alguém que me ajuda ele é um ser humano admirável só que eu também tenho medo da reação do filho dele do meu ex-marido eu não quero sei lá causar uma intriga entre os dois um caos uma desavença eu não quero destruir essa família porque eles sempre tiveram uma família tão bonita e eu também sinto um pouco de vergonha como será que eu sei que ela não está mais aqui entre nós mas a minha ex-sogra era tão gente boa como será que ela vê tudo isso meu Deus a minha cabeça tá assim ó meus amores a minha cabeça está dando volta eu estou perdidinha então tudo que eu quero de verdade é que vocês não me julguem e deixem aqui comentários que possam me ajudar me deem uma luz essa é a minha história olá meus amores como é que vocês estão espero que bem sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal amiga muito obrigada por você abrir o seu coração aqui com a gente tá bom minha linda com certeza você está em uma situação complicadíssima só que eu costumo dizer aqui uma coisa cada um de nós temos uma forma de ver a vida e tudo bem eu super respeito todas as opiniões dos amigos e amigas aqui do canal assim como eu também peço para que eles respeitem as opiniões diferentes não é porque eu faço uma coisa assim que todos têm que fazer e quem não faz eu vou julgar não dentro da sua situação sim eu vejo que é uma situação que assusta ele é seu ex-sogro pai do seu ex-marido avô dos seus filhos então muitas pessoas jamais iriam conseguir se permitir tentar muita gente olha para um sogro como um pai e não tem como nascer um sentimento no seu caso vocês não tinham essa relação você disse para mim que ele se aproximou muito só depois da separação entre você e o filho dele e tudo foi acontecendo naturalmente e você não conseguiu controlar seus sentimentos porém você está entre a razão e a emoção tem um medo tá você tem medo da reação do seu ex do julgamento da família da reação dos seus filhos mas por outro lado você diz que está gostando muito dele tudo que você queria era construir sua família com ele ser feliz escrever uma nova história tem aí alguém para te ajudar na criação dos filhos e aí minha linda eu espero muito que os nossos amigos e amigas possam te aconselhar da melhor maneira possível mas o que eu quero dizer para você quem vai decidir no final das contas é você é você que vai avaliar o que é que você quer para o seu amanhã independente da sua escolha você está preparada para as consequências você é uma mulher adulta você é uma pessoa que tem total noção da realidade você sabe o que é viável e o que não é e mais você sabe o que é que você sente é um sentimento verdadeiro é uma atração é um desejo diante disso tudo você precisa avaliar muito bem antes de tomar uma decisão sabendo que sempre que a gente toma uma decisão seja ela qual for existem consequências você precisa de fato fazer uma baita avaliação se você escolher continuar esteja pronta se você decidir colocar um ponto final esteja pronta também para que você não fique nesse vai e vem nesse joguinho não é legal não é saudável nem para você nem para ele nem para as crianças porém meu amor muito cuidado tá eu fico preocupada com esse filho dele seu ex-marido pelo amor de Deus que Deus tome conta dessa causa e te ajude tá bom meu amor leia todos os comentários filtre tudo muito bem e depois volta aqui para atualizar a gente mais uma vez Deus te abençoe e vocês amigos e amigas do canal a nossa amiga pediu conselhos o que você faria no lugar dela alguém aqui já viveu uma situação parecida você dentro da situação dela exatamente como ela viveu e como ela está você escolheria o que continuar com seu ex-sogro ou colocar um ponto final deixe aqui nos comentários que nós vamos amar saber eu espero que vocês fiquem bem se cuidem beijos de luz tchau tchau